E eu lastimo, eu lastimo alguns amigos, inclusive, que eu perdi no curso desse tempo. E olha, se há coisa que eu posso dizer é isso aqui, Bob Furuya. Há amigos que são muito bem perdidos. E há adversários que são muito bem conquistados. É preciso estar atento para esses momentos. Que desenvolveram a tese delinquente de que Bolsonaro se adaptaria às instituições. Se as pessoas querem lustrar o autoritarismo, a arrogância, a prepotência, as tentações tirânicas que o façam. Mas certamente o farão longe de mim, do meu convívio e do meu afeto. Há amigos que quando a gente perde, a gente na verdade ganha. Fiquem lá cheirando, lambendo, quase que eu exagero. Fiquem lá lambendo a sola do sapato do Bolsonaro. Não é isso? Só não venho se fingir depois de democratas. Hum, que desabafo. Adorei. Eu adorei essa frase. Eu e o Bob estamos aqui. Reinaldo, eu e o Bob estamos aqui. Batendo palmas para essa sua frase. Adorei, adorei. Dos amigos e dos inimigos. Claro, eu, o que é isso?